Muito obrigada Sra. Presidente, Sras. Deputados, Srs. Deputadas. Queria cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração e os restantes membros da equipa do Conselho de Administração. E dizer-lhe uma coisa com todo respeito, Sr. Presidente, mas no mínimo o processo de comunicação que há pouco o meu colega Eduardo Barroco de Melo recuperou aqui fazendo a cronologia é no mínimo oblíquo ou oscilante, quer com a tutela, quer com a Comissão de Trabalhadores. E também, com todo respeito, permita-me que lhe diga que o seu processo de comunicação hoje nesta audição tem sido aquilo que nós consideramos uma resposta redonda, que remete sempre a um conjunto de coisas e que parece esquecer qual é o alvo desta audição. Com todo respeito, nós já não gostávamos de ouvir aqui referir o que este Conselho de Administração e o Sr. Presidente têm feito questão não só de referir os seus dois mandatos, desde 2015, como também até os prefácios que faz, e das suas intenções e declarações de amor acerca do Centro de Produção de Norte, nós viemos aqui com outra intenção. E passando a alguns factos. Ora, no relatório de contas de 2019, diz-se que RTP terminou o ano com um negativo de 8,3 milhões de euros, face ao previsto no orçamento de receitas. É o que está no relatório de 2019, na página, se quiser, 151. E prossegue a seguir mais à frente. O desvio remanescente da receita deriva fundamentalmente não se terem ainda concretizado as projetadas alienações de imobiliário ocioso, processos esses que estão ainda em curso. A primeira pergunta que eu tenho a fazer, Sr. Presidente do Conselho de Administração, assim e a sua equipa, é se a venda de um imobiliário destina-se a cobrir um déficit de receita ou se pretende com isso fazer os investimentos referidos no comunicado dia 3 de março. E depois também dizer-lhe outra coisa, que estas declarações que fazem relativamente no comunicado de 3 de março sobre os investimentos, é preciso distinguir aquilo que é investimento daquilo que é obrigação. Há algumas obrigações que decorrem da Diretiva Europeia, decorrentes da passagem para a alta definição. Não são investimentos, são compromissos que o Conselho de Administração tem que dar voz e tem que cumprir. Em relação também àquilo que se considera que é as competências do Conselho de Administração e aquilo que se pauta fundamentalmente por uma boa gestão, eu gostava-lhe de dizer que uma boa gestão pauta-se de acordo com os princípios gerais da atividade administrativa, pela transparência, pela responsabilidade, como bem com certeza conhecem e devem praticar. Ora, nesse sentido uma boa gestão também é mais do que um plano de venda de imobiliário ou um plano de venda de investimentos. E, ainda por cima, confesso que não posso deixar de ser sensível ao que o meu colega Paulo Rios de Oliveira acabou de dizer, que, de facto, se o Sr. Presidente do Conselho de Administração, relativamente a Miramar, ainda por cima reconhece que conhecia o plano de Ordo Costeiro e as possíveis alterações do PDM, a questão fica um bocadinho complicada. Mas vamos supor que uma boa gestão, queria eu retomar esta questão, não é meramente procurar um encaixe financeiro. Uma boa gestão acima de tudo, Sr. Presidente, pauta-se por um desenvolvimento estratégico. Eu não posso continuar a ouvir intenções que se vão criar estudos depois da venda de um terreno, que se vão criar novos estudos, que as informações são contraditórias sobre isso, não vamos ter tempo nesta audição sobre isso, mas são contraditórias, que se vão criar até lugares de conviabilidade. Isso não é um plano, são intenções e intenções técnicas. O que eu pergunto é qual é o plano para o Centro de Produção do Norte? Qual é a sua estratégia de desenvolvimento e como é que ela se articula dentro do serviço público e da coesão territorial e da diversidade territorial, como é que isso se articula com os projetos relativamente a toda a RTP? Nós entendemos que, de facto, está em causa o serviço público. E é essa a preocupação que nos traz aqui. Um último ponto ainda relativamente ao terreno de Miramar. De facto, é um bocado estranho que não se tenha visto o terreno de Miramar, quando se aliena e quando se está a gerir. Porque o terreno de Miramar, isto acabou de dizer que sim, o terreno de Miramar tem uma localização e, como todos os terrenos, a localização faz parte integralmente do terreno, são os metros quadrados. Nós não estamos a falar em metros quadrados. Estamos a falar em planeamento estratégico. Estamos a falar em contexto. Estamos a falar em futuro e quanto vale potencialmente um terreno. Por isso, dizia eu, o Conselho de Administração colocou este terreno à venda em 2015, vendeu em 2016 por 1 milhão e 75 euros. Conforme o comunicado dia 3, vocês dizem que a alienação está de amedamento registada nas contas da empresa. Mas nós tivemos dificuldades com isto. Em descortinar no relatório de contas da empresa de 2016, por exemplo, na página 100, na rúbrica de venda de ativos tangíveis, fala-se da alienação de terrenos na quantia de 680 mil euros. E eu percebo que, por estar registado isto, talvez tenha dado aquela complicação toda na comunicação social, que veio ao de cima os 618 mil e não veio ao de cima 1,75. Por isso, eu pedia-lhe, Sr. Presidente, se nos podia indicar, com certeza que não agora, porque não têm possibilidades disso, mas nos enviar depois qual é a rúbrica do relatório de contas onde está refletida esta venda, de modo que se possa dirimir completamente esta dúvida sobre a própria questão. Eu pergunto à Sra. Presidente se ainda tenho algum tempo ou se o terminei? Não, não. É que o tempo às vezes é um bocadinho flexível. Muito obrigada. Porque eu estava muito entretida a ouvi-la e, de facto, agora chamará-me a atenção que já vai nos 6 minutos. Muito obrigada. Eu peço imensa desculpa. Muito obrigada. Muito obrigada.